O que é a guerra? É o Tupi para ti Paro, eritimo e querido És o nosso orgulho, és nossa paixão Quando entre canto és aguerrido Jogas com o nosso coração E da flor vermelha que encanta A abelha se levanta E vai com seu ferrão Defender com raça nossas cores E tanto sem temores Como o seu escoagrão Seu passado é de conquista e glória Buscar sempre a vitória É sua tradição Junto aos gigantes do gramado Seu nome está gravado Brilhando entre os campeões Paro, eritimo e querido És o nosso orgulho, és nossa paixão Quando entre canto és aguerrido Jogas com o nosso coração E da flor vermelha que encanta A abelha se levanta A abelha se levanta E vai com seu ferrão Defender com raça nossas cores E tanto sem temores Como o nosso escoagrão Seu passado é de conquista e glória Buscar sempre a vitória É sua tradição Junto aos gigantes do gramado Seu nome está gravado Brilhando entre os campeões